Fala galera, beleza? Como é que vocês estão por aí? Meu nome é Sérgio Irata, sou do canal TopRC Brasil e aqui a gente vai de Trailfinder, beleza? Então galera, eu já separei aqui o que eu vou colocar nela, tá? O servo de 25kg já tá lá pra direção, ESC, Traxxas, o receptor Traxxas e esse outro servo que é pra fazer a mudança de marcha. E o motorzinho 5 slot que eu gosto bastante. Galera, vocês sabem que eu gosto da Traxxas justamente porque eu consigo fazer o controle pelo celular, tá? Então por isso que eu geralmente coloco o kit da Traxxas pra poder aí controlar o carrinho, né? E não deixar meu filho destruir ele, beleza? Então a gente vai começar a desmontar ele, eu vou fazer tudo num vídeo só, dessa vez eu prometo que eu vou fazer, vai ser uma coisa bem rápida, eu só vou mostrar pra vocês como é que tá as peças, né? Como é que veio e depois eu vou voltar montando, beleza? Então bora lá! Essa é a condição aqui do diferencial dianteiro, tá? É uma planetária simples, né? Não tem... é uma planetária não, né? Uma coroa simples, né? Não tem planetária, não tem nada, beleza? Igual os da RC4WD mesmo. Tem um pouquinho de graxa aqui, eu vou colocar mais um pouquinho, aí quando eu tiver usado ela bem, a gente faz uma revisão aí, limpa tudo e coloca outra graxa, tá bom? Então, diferencial dianteiro ok, vamos partir pro diferencial traseiro e depois a caixa. Depois de aberto aqui ó, diferencial traseiro, pouquinho a graxa também, a gente vai completar com mais um pouquinho, né? E fechar ele e partir ali pra caixa de redução e caixa de transferência. Bom, aqui ó, os dois diferencial já tá engraxado, né? Eu não vou abrir eles totalmente agora, nem limpar em nada, porque eles são novos. Então a gente vai partir pra caixa de redução, né? Pra ver como é que ela tá lá dentro, se tem graxa ou não. Depois a gente faz a caixa de transferência. O servo, ele tem duas posições pra você colocar. Tinha esqueci de falar pra vocês. Pra você colocar ele assim, que aí não atrapalha o motor, né? Ou se você for colocar um motor menor, né? Tipo aqueles da Revolver, né? Um desses tipos, você pode virar e colocar ele aqui. Eu vou usar ele na transversal, porque aí ele não vai me atrapalhar o motor aqui, beleza? Então, vamos tirar essa caixa aqui e dar uma olhada nela pra ver como é que ela tá. É por isso aqui, ó, que eu falo pra vocês abrirem a caixa. Tá vendo, ó? Eu não precisei tirar nada aqui dentro. Só tirei os parafusinhos e soltei ela. E tá assim, ó, sem graxa nenhuma. Seco, 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 tá? Então, assim, se eu deixo assim, isso aqui acaba desgastando as peças, vai estragar mais rápido. Então, quando vocês pegarem um carro, né? Dá uma abridinha aí na caixa, né? Dá uma olhadinha. Principalmente se vier da China, porque eles não colocam graxa. Tá vendo, ó? Tudo peça brilhando, sequinho. Agora eu vou colocar um pouquinho de graxa aqui e vou fechar ela e tá pronto pra usar. Beleza? Que coisa simples que vai dar muito tempo de vida aí pro seu carrinho. Bom, pessoal, aqui, ó, a pedido do pessoal da... do grupo da RC4WD, eu tô fazendo a adaptação da correia dentada. Aqui, ó, deu certinho. O único porém, ó, vocês podem ver que ele tá alinhado, né? Só que esses dois aqui de baixo, eu tive que abrir um pouquinho mais o buraco pra poder dar o encaixe perfeito dos parafusos. Os parafusos, tá? Então, eu coloquei um parafuso e os outros dois de baixo, eu fiz uma demarcação com a caneta, né? Com aquela caneta ali, ó, pra poder dar uma abertura maior. Eu utilizei uma dessas lixas diamantadas pra poder abrir. Cara, é coisa de... menos que milímetro, entendeu? Pro parafuso entrar certinho. Em tese, vai dar certo. Agora a gente só vai saber certinho a hora que fazer funcionar. Outra coisa dessa caixa, ela veio com esse negócio aqui menor. Ou seja, ó, ela tá um pouquinho deitada ainda. Mas creio que isso não vai influenciar tanto. Mas esse aqui tava menor, então essa plate aqui, né, ela ficava pra baixo. Isso aí interferia diretamente na rotação do motor junto com a coroa aqui. Tá bom? Então, vamos colocar o motor aqui. Vamos fazer a caixa de transferência e fazer um teste aí pra ver como é que ela fica. Bom, pessoal, aqui, ó, pra finalizar essa manutenção, caixa também de transferência praticamente seca. Tá? Então, vou jogar uma graxinha aqui, deixar ela bonitinha. Voltar a montar tudo aqui, né? Vou instalar a elétrica só pra ver como é que tá funcionando. E já mostro pra vocês o carrinho aí andando aqui em cima mesmo da mesa. Só pra gente ter uma base, beleza? Bom, galera, aqui, ó, finalizando o vídeo. Eu ainda não coloquei esse servo aqui, tá? Eu só queria ver se tava tudo funcionando e belezinha. Por enquanto, ó. Tudo funcionando. Olha lá a coroa. A roupa arredentada trabalhando. Beleza? Ficou sensacional. Eu gostei muito dessa coroa dentada. Ela não faz tanto barulho. Ficou simplesmente show o carro. Tá bom? Então, a gente vai ajeitar agora a bolha, né? Mas eu vou encerrar esse vídeo que a gente acabou de fazer aqui. E depois a gente vem mais com ela andando. Tá bom? Eu prometo pra vocês que eu vou começar a fazer mais vídeos dos carrinhos andando também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Forte abraço a todos. Já deixa o seu like. Já se inscreve no canal. E... Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Até mais, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.